E entenderia o seguinte, que passou a história do Tite, que foi uma das mais lindas histórias, que o Corinthians agora precisa, e precisa mesmo, porque o técnico é humano, precisa fazer um projeto com outros nomes. Claro. Tchau, Tite, valeu. Você entrou na história como um dos maiores, para muita gente, o maior técnico da história do Corinthians. Vá ser feliz em outro lugar, porque se fizer um grande trabalho no Flamengo, também colocou no currículo o Flamengo. E o Corinthians precisa viver sem o Tite, acabou. Tite, como certa vez alguém disse lá para você, ninguém é maior do que ninguém. Cara, é, vai ter uma hora, vai dirigir com o Flamengo. Eu não acho legal o comportamento, se por um acaso ele for vaiado em Itaquera, eu não acho legal. Entendeu? O torcedor tem que reconhecer o trabalho do Tite para o Corinthians. E outra, tem que entender que a vida é assim, lógico. O mesmo torcedor que está vaiando o Tite. O Mano Menezes foi dirigir o Palmeiras. Exatamente. E agora está no Palmeiras de volta. Eu acho que seria uma reverência muito legal ao Tite, quando ele entrar no gramado... Seria aplaudido. Aplaudido em pé pela torcida do Corinthians. Porque o Corinthians entrou no mapa internacional do futebol por causa do Tite. É que vai ter gente dizendo que o Tite disse não ao Corinthians. É, mas disse mesmo. Preferiu o Flamengo ao Corinthians. Sim, mas qual é o problema? A culpa é dele? Mas são pessoas que vão tratar esse assunto, senhor Mano, como se isso fosse um sacrilégio. É. Com o Corinthians, o sagrado e tal. Gente, as pessoas precisam entender que o mercado é assim. A vida é assim. O Tite optou pelo Flamengo. Qual é o problema? Esse mesmo torcedor que está vaiando, amanhã ele pode estar trocando o emprego dele por um outro emprego. Sim, sim, sim. E ele deixa de ter valor na antiga empresa dele? Não. Não. Entendeu? Então agora estamos na... Só mandando uma mensagem aqui para confirmar isso. Eu acho assim, gente, tem a democracia da escolha, né? O cara vai trabalhando o quê? É óbvio que o Tite falou algo que ele não cumpriu. Duas coisas. Que ele falou que não voltaria a trabalhar nesse ano, por isso ele não aceitou a proposta do Corinthians. Que não pegaria nenhum projeto nessa temporada e muito menos um projeto no meio do caminho. Que não é nem meio, né? É final do caminho. É final do caminho. Mas eu acho que ele vai carregar isso. Eu continuo achando que ele não está pegando um projeto no meio do caminho. Ele está pegando um projeto bem antes do que começar. Eu também acho isso. Mas é que o discurso dele... Na prática é isso. Tudo bem. Ah, mas o discurso... Não, não. Tudo bem. Mas é discurso, né? É discurso. É discurso. Eu jamais moraria no Rio de Janeiro. E fomos. Nós fomos pro Rio de Janeiro, a gente caiu o queixo. Tudo bem. Tão encantado que nós ficamos pro Rio de Janeiro. Aí esse cara falou assim, escuta, você está fazendo o que aqui, Sr. Hermano e Flávio Gomes? Nós estamos morando aqui. Ué, mas vocês cansaram de falar que não iam morar aqui? Eu acho que ele tem o direito. Acho que ele tem o direito. Eu, se eu sou o presidente do Corinthians, eu não... Se eu sou o próximo presidente do Corinthians, não ficaria bravo. E entenderia o seguinte, que passou a história do Tite, que foi uma das mais lindas histórias, que o Corinthians agora precisa, e precisa mesmo porque o técnico é humano, precisa fazer um projeto com outros nomes. Claro. Tchau, Tite, valeu. Você entrou na história como um dos maiores, para muita gente, o maior técnico da história do Corinthians. Vá ser feliz em outro lugar, porque se fizer um grande trabalho no Flamengo, também colocou no currículo o Flamengo. E o Corinthians precisa viver sem o Tite. Acabou. Tite, como certa vez alguém disse lá para você, ninguém é maior do que ninguém. Você sabe qual a vantagem do Tite ir para o Flamengo e não ir para o Corinthians? Além do lado financeiro, às vezes, elenco, tudo mais, projeto, pode ter outras coisas envolvidas. Mas eu acho que o Tite, ele vai ser comparado com o São Paulo e com o Vitor Pereira, que foram péssimos. Então, qualquer coisa que ele fizer no Flamengo, já vai ser bem feita. No Corinthians, ele vai ser comparado, não vai ser comparado com o Luxemburgo, não seria comparado com o Luxemburgo, seria comparado com o Tite. E aí, o Tite anterior do Corinthians, foi um Tite gigante, um Tite imbatível. Você tem que ganhar uma Copa de Lamentadores e um Mundial de novo. De novo, mas ele já ganhou. Agora, no Flamengo, ele vai ser comparado com o São Paulo, que fez um trabalho horroroso, e com o Vitor Pereira, que foi pior ainda. Vou te dizer um negócio. Diga, para quem você quer dizer? Vou te dizer um negócio. Para quem, exatamente? Verdade. Espera um pouquinho, gente, vamos ficar aqui. Dê um negócio. Acho que o único time brasileiro que teria condições de ganhar um Mundial de clubes seria o Flamengo do Tite. Acho. Porque o Abel já se mostrou retranqueiro, covarde, nos dois mundiais que ele disputou com o Palmeiras. Certo? Inclusive, nem sequer passou da primeira fase semifinal. Certo? Sim. E no segundo contra o Chelsea, que era grande chance de um time brasileiro voltar a ganhar um Mundial. Ele jogou com uma linha de seis atrás. O Tite é um técnico do mesmo calibre do Abel. Acho que ninguém discute isso. Não. Olha ali. Olha ali. Só que ele tem uma vantagem em relação ao Abel, que ele consegue enxergar mais o jogo do ponto de vista ofensivo. E com os jogadores que o Flamengo tem e que vai disponibilizar a ele na próxima temporada. Sei não, viu? 2024 é a última chance. É a última chance. É a última chance. Porque em 2025 vem aquele Mundial gigante e aí esquece. Mesmo assim, dependendo do elenco do Flamengo e treinado pelo Tite, eu não descarto chegar lá em cima, entendeu? Porque do jeito que nós estamos tratando o Mundial, vai virar um torneio de europeus recheado... Recheado não, né? Tem o Sauditas, que vem muito forte, né? Ah, você tá fazendo... É, os jogos são ruins, mas você pega um cara assim como o Neymar jogando, o cara decide... Tem uma força que não existia. Sem corar, tá? Porque pode ser que dê certo, pode ser que dê errado, a gente tem que esperar a coisa acontecer. Não tem dado certo nos últimos anos aí, né? É, no último ano, nesse ano, na realidade. Nesse ano, nos últimos anos, não tô falando bobagem. Nesse ano não deu certo os dois que passaram lá, os dois treinadores que passaram lá. O que deu certo tá no São Paulo hoje. O que se não der certo? Se não der certo... Tô entendendo essa palavra? Porque quando o Vitor Pereira foi contratado... Foi porque o projeto era melhor. Não, eu... Embora você discorde disso, eu acho que ele fez um trabalho legal no Corinthians. Eu não teria mandado embora o Dorival. Óbvio. Ponto. Também. Mas contratar o Vitor Pereira não era estar contratando o técnico do Tabajara. Entendeu? Que era um cara que tinha dois títulos em Portugal com o Porto. Me ajuda aí, você que... Dois títulos em Portugal com o Porto, ganhou o campeonato grego... Era o cara experiente. Aí você traz o São Paulo. Que era um cara que dirigiu a seleção da Argentina na Copa do Mundo. Ele dirigiu a seleção da Argentina na Copa do Mundo. Ganhou uma seleção da Argentina na Copa América, na Copa América, na Copa América... Fez um título com um time muito bonito do Santos. E eu acreditava muito. Não deu certo. Não há segurança, certeza nenhuma... Certo, não. De que o Tite vai dar certo. E outra... A gente acha que... Acha pelo tamanho do Flamengo e pelo tamanho do Tite. Eu achava que o São Paulo ele daria super certo no Flamengo. Eu também. Quebrei a cara, foi uma decepção pra mim. Eu também, pra todos nós. Foi uma decepção. O contexto é muito importante. O Tite chega com a prerrogativa de ter a chave do CT. Isso é importante. Porque se ele tiver e fizer a reformulação que ele julga ser necessária e tiver... Base pra isso, tiver apoio pra isso, a chance de dar muito certo existe. Agora, se ele entrar na mesma prateleira que estiveram o Vitor Pereira, Sampaoli, Paulo Souza... Calma. Os técnicos que tentaram... Domenech. Domenech. Eu vou falar com ênfase, porque foram os técnicos... Mas força. Vai lá pra cá. Os quais foram prometidos as possibilidades de reformulação do elenco. Esses caras chegaram com essa prerrogativa. Quem são os caras? Domenech, Paulo Souza, Vitor Pereira e Sampaoli. Ah, não. Você baixou. Renato Gaúcho, não. Então, se o Tite não tiver essa possibilidade, ele vai ser mais um. A ser fritado aí pelo sistema. Eu imagino... Isso eu quero ver, ó. Desculpa, Flavinho. Isso eu quero ver. Gabi com o Tite. É, isso sim. Eu imagino que também essas conversas... Sabe, ela é buçã. Essas conversas tenham esticado um pouquinho. É aí que também vai. Porque o Tite deve ter conversado tudo isso, tudo isso, né? O Tite tem estatura pra impor algumas coisas, pra exigir algumas coisas. Eu imagino que ele deve ter exigido algumas coisas. Então, por exemplo, aí você tem jogadores aí. Agora, ele é muito de patotinha também, né? Ele é. O Tite não é um jogador, vocês podem falar melhor do que eu. Não é um treinador, melhor dizendo, que vai vestir em jovens. Não é um perfil dele. Acho que não, né? Não. Não é, Queçada? Ele não costuma. Ele não costuma. Tanto que o Corinthians... Por exemplo, ele é muito questionado porque ele não deu nem chance pro Marquinhos, zagueiro. Ele não deu chance pro Marquinhos. Isso foi pra Roma. É, mas foi uma época em que o Corinthians acertava nas contratações. Então, usava também bem pouco, né? O que ele usou da base? O Maicon, o que mais? O Malcom. O Malcom. Malcom. Em 2015, campeão, né? Pouca gente. O Arana, né? O Arana também foi base. O Arana, que era o mini Roberto Carlos. Jogou muito bem com ele, né? Jogou bem com ele. Ou seja, se o cara for bom, talvez ele use.